Link tá vindo de Metro Burger com seu melhor amigo Queen e eu quero muito causar uma boa impressão Link e Queen se aproximando Oi gente! Phoebe, essa é a minha amiga Queen Oi! Ah! Queen é um vangaru Ei, eu pensei Ai minha nossa, eu sinto muito Link, pode pegar uma vassoura? Sem problema, é só uma casinha de pássaros Eu te ajudo Obrigada E por falar nisso Essa casinha de pássaros não é a única coisa que eu vou quebrar enquanto estiver aqui Como é que é? Link e eu somos muito ligados E a única coisa no caminho é você De novo Como é que é? Até mais, tranquilinha Desculpa aqui, garota maravilha Eu te avisei, nada vai me impedir de ficar contigo Eu não tenho medo de você Pois deveria ter Posso ser bastante assustadora Eu te avisei, nada vai me impedir de ficar contigo Eu te avisei, nada vai me impedir de ficar contigo Eu te avisei, nada vai me impedir de ficar contigo E aí